e vamos lá então fazer um pastel de hora pronóbis será que você vai gostar então sabe né todos os nutrientes e a importância da hora pronóbis para o nosso organismo não é mesmo ela tem muita proteína inclusive mais do que a carne nós vamos utilizar somente as folhas já lavei tá aqui tudo direitinho enquanto isso eu coloquei lá no fogão uma panela com água para começar a ferver e ela já tá aqui criando bolinhas e eu vou colocar uma pitadinha de sal já na água que é para deixar então a hora pronóbis já temperada com o sal depois quando a água estiver fervendo coloco as folhas e eu deixo ferver por uns cinco minutos porque isso vai fazer com ele é bom colocar quando a água estiver até bem quente porque daí a gente tá a real branqueada né na nas folhas para que ela perca um pouco daquela gosma né que ela tem lá de uma gosma terrível né ela é mais ou menos que nem o quiabo assim com a quantidade de gosma que ela tem dentro mas uma baba né mas a gente vai fazer isso então para diminuir essa baba depois eu deixo esfriar lá dentro da panela e retiro e corto bem pequenininho assim o suficiente para colocar dentro de um pastel e aí eu vou colocar um pouquinho de orégano você pode colocar o tempero que você quiser aí aqui já tá a massa eu vou misturar aqui orégano com as folhas que já tem sal e vou colocar queijo se você quiser fazer somente um ou dois de hora pronóbis é para testar para ver se você vai gostar nem todo mundo vai gostar viu você pode usar o espinafre no lugar dela e também pode usar folhas de mostarda também pode usar o brócolis é cada um vai ter seu tempo de cozimento a folha de mostarda e o espinafre eu deixaria cozinhando apenas um minuto minuto e meio o brócolis 2 minutos só e olha aí que delícia que fica e assim você pode fazer com um outro sabor com folhas que você optar muito obrigada tudo de bom para você e Deus abençoe e aí E aí